O presidente do Partido da República na sala do Salkantra, como é que deve agir as proposições o ano que vem? Olha, o Partido da República mantém as mesmas conversações com o PSDB, com o Solidariedade, com o PMDB, para nos mantermos unidos como uma força de oposição para a disputa da próxima eleição para o governo do Estado. Agora, nós temos que esperar a definição, inclusive, das regras que vão servir para a eleição do próximo ano. Como a gente está testemunhando, a discussão no Congresso Nacional ainda está muito longe de chegar a um acordo. Mas o prazo, que tem que ser agora até setembro, pressiona para que essas normas sejam definidas. E assim a gente vai poder trabalhar já sabendo como serão as eleições do próximo ano. As oposições unidas aqui no Ceará do Pernambuco, qual seria o nome que uniria as oposições para o governo? Olha, eu acho que nós temos vários nomes que podem estar conosco nessa próxima eleição. Tem o nome do senador Eunice Oliveira, que já foi candidato. O nome do senador Otácio Giresat, que já governou o Ceará por três vezes. Temos o nome do Domingos Filho, que também tem uma forte liderança. O capitão Wagner, que é uma força jovem que surgiu na política do Ceará. Então, não é por falta de nomes que nós vamos apresentar um excelente candidato no próximo ano. Mas o terceiro é mais forte? Bom, é um forte nome. Mas a primeira coisa que nós temos que ver é o candidato aceitar o desafio. Portanto, eu não posso falar aqui ainda em nome de ninguém, mas eu cito esses nomes que são nomes qualificados para representar a oposição no próximo ano. A gestão do Caminho ainda está a desejar isso? Como? A gestão do Caminho de Santana ainda tem... Olha, como toda gestão, ele tem acerto. É uma pessoa de boa índole, que se comunica bem com todos, independentemente das questões políticas. Mas, evidentemente, nós temos lacunas muito graves. E o maior problema que tornou o Ceará campeão nacional é o problema da violência, da falta de segurança.